É que é malo, é que é dros, pra mim, dros, dros! Olha o problema! Eu, também, claro que ele vai. É, está aqui, então, vamos lá, vamos lá. Eu, eu tô comendo! Eu, meu bem, eu, eu, não tô comendo! Eu, eu tô comendo! Eu, eu tô comendo! o 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